Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Estamos aqui com a doutora Helena, nossa endocrinologista do dia. Iremos falar de um chip da beleza, um chip hormonal e seus riscos, porque está um pouquinho na moda isso daí. Só que a gente tem que ter uma orientação e saber o que é isso daí. Porque muitas pessoas pensam que fazendo uso do chip hormonal, desse chip da beleza, vamos falar assim, vai parar com a TPM, vai ter um estímulo para o libido, para a tua malhação, mas será que isso daí faz bem para o nosso organismo? E hoje para brilhantar o nosso programa, estamos com a doutora Helena. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Então, doutora, como que funciona o dispositivo desse chip hormonal e do que ele é feito? O chip, esse nome foi dado, na verdade é um nome comercial, né? Quando a gente fala de um dispositivo chip, Rodrigo, a gente parte do pressuposto de que um dispositivo inteligente de liberação. E na verdade não é bem isso que acontece, né? O chip, na verdade, ele é um implante de silicone manipulado, em que o médico que prescreve, que passa ele para o seu paciente, manipula um conjunto ou um tipo só hormonal, ou pode manipular também um conjunto de hormônios dentro desse implante, que é subcutâneo, né? E que vai liberando o hormônio aí à medida do tempo, geralmente num período de 6 a 12 meses. Então, é manipulado. Tem algum laboratório que faz esse chip para vender comercialmente ou não? Não. Um laboratório farmacêutico, assim, credenciado com estudo, né? Que tem aqueles estudos de biodisponibilidade, de biossegurança, até que veio bastante em pauta aí esse tema para a população nas questões das vacinas. Esse estudo, infelizmente, a gente ainda não tem. A senhora falou que é implantado subcutâneo, né? Aonde que é? Em qualquer lugar do organismo ou tem algumas partes, assim, que... Geralmente, eles implantam ou na região superior externa do glúteo ou aqui no antebraço, mas geralmente é no glúteo. Entendi. Doutora, vamos dar uma entrada? Então, a Anvisa não tem nada de liberação sobre essa substância, esse chip. Então, vamos lá. Seria isso? Mais ou menos, sim ou não? Entendi. Na verdade, os chips, eles podem ter três tipos hormonais, né? O hormônio feminino, o estradiol, a gestrinona, que entra aí no lugar da progesterona, que é um progestágeno, que é o que está mais na moda, eu vou explicar a ação dele, e também testosterona. Então, o médico, muitas vezes, ele faz uma combinação desses hormônios. Para a mulher que ainda não entrou na menopausa, geralmente ele não coloca o estradiol, né? O estrogênio, mas coloca uma outra combinação. A questão é, as substâncias, tanto o estradiol, quanto a testosterona, quanto a gestrinona, tem registro na Anvisa. O que não tem o registro na Anvisa, na verdade, tem para manipulação como um suplemento, né? Mas nós não temos estudos a longo prazo. A gestrinona tem registro na Anvisa de 1996, mas para ser comercializado de outras formas, não no implante em si. Como ele entra em outra categoria, acaba não sendo tão supervisionado assim. Doutora, por que as mulheres que buscam mais esses chips? Na verdade, assim, a mulher, ela sempre tem um incômodo aí, né? Ela sempre quer mais definição muscular, a mulher que malha, tudo. E a gestrinona, que é o que mais está em pauta, a maioria dos chips que eu vejo, né? Que eu recebo os pacientes também, eu não coloco chip, né? Mas eu recebo muitos pacientes com alguns efeitos colaterais do chip. Isso é importante também a gente colocar aqui. Com certeza. Na verdade, tem uma combinação, principalmente quando está na menacme, no período menstrual ainda, de testosterona e gestrinona. E a mulher coloca porque tem um ganho de massa muscular com a gestrinona. É interessante a gente pontuar que a gestrinona é um hormônio, um primo da progesterona, que foi utilizado na década de 70 para tratar a endometriose, gente. Olha só, é antigo, hein? É antigo, só que eles suspenderam por causa dos efeitos colaterais, como engrossamento da voz, né? Pelos, aumento do clitóris, né? Queda de cabelo e acne. Então, esses efeitos colaterais a gente também vê com o chip, tá? Certo. E muitas vezes aí é impossível de retirar ou impossível aí da gente ter um manejo após a colocação. Bom, então, resumidamente, é um tipo de um anabolizante. Exatamente. Mas agora a gente falou dos fatores, né, de colaterais, tudo. E qual que é o benefício desse chip, doutora, que a senhora pega? Porque, lógico, com certeza o hormônio, principalmente de uma mulher, do que a senhora tá falando ainda, né, vai puxar um pouquinho mais pra homem, né? Pelo, engrossar a voz. E os benefícios? O que que ele traz de benefício pra tá tão na moda? Facilmente da gente memorizar, de todos nós memorizarmos, né, é que quando você usa um hormônio pra fins estéticos, isso é a definição de anabolizante. Então, é essa que a gente, que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia dá para o uso do chip na mulher, que ainda está menstruando, tá? Lógico que os benefícios de um hormônio que tem efeitos de hormônio masculino na mulher são os mesmos dos anabolizantes, né? Então, realmente, aumenta a massa, aumenta, pode aumentar a libido, né? Tem uma diminuição da gordura corporal, algumas mulheres relatam aí um aumento da disposição, né? Mas eu falo que não existe ônus, bônus sem ônus, né? Então, é importante a gente pesar. E as restrições da Sociedade Brasileira de Endocrinologia são mais, Rodrigo, porque a gente não tem um estudo de segurança a longo prazo. Certo. Então, a gente não sabe a longo prazo o efeito cardiovascular, o efeito nas mamas, o efeito no útero, nos ovários, se aumenta aí a incidência de algum tipo de câncer. A gente realmente só não tem esses estudos de segurança a longo prazo. Gente, fantástico hoje o programa. Estamos aqui com a doutora Helena, nossa endocrinologista do dia, falando de chip da beleza, chip hormonal. Um minutinho para o nosso intervalo. Um minutinho para o nosso intervalo. Um minutinho para o nosso intervalo.